Meu querido amigo, o pastor José Bernardo, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Consciência Cristã. O senhor já participou conosco de alguns, na verdade. Segue aí com a agenda lotada mais uma vez nessa 26ª edição. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Jamerson. Uma alegria sempre poder servir naquilo que o senhor me concede. Estar com vocês em todos os momentos que o senhor proporciona. Amém. Pastor, como tem sido essa experiência de falar em tantos eventos, de interagir com tantas pessoas? Falando sobre o poder do Espírito Santo. Nós começamos hoje de manhã. Estou trabalhando sobre Romanos 8. Eu organizei Romanos 8 em 10 perícopes, porque é um capítulo extremamente profundo, intenso. Então, para aplicá-lo na nossa vida, a gente tem que ir mordendo de pedacinho em pedacinho. Perícope a perícope, sem dúvida. Então, hoje pela manhã, logo na primeira plenária, bem cedinho, nós ministramos, então, a segunda perícope. Vai do versículo 5 ao 8, onde o apóstolo Paulo estabelece estaticamente. Ele usa o particípio para poder dizer, olha, existem dois modos de existir. Ou você existe de fronte. A melhor palavra para traduzir o original seria de fronte. Ou você existe de fronte a carne ou de fronte o Espírito. Então, só tem dois modos de existir. E eu procurei levar os irmãos a pensarem sobre como nossa sociedade, debaixo, sob o julgo da psicologia, cria explicações infinitas para os comportamentos, fazendo parecer até que o injustificável é justificável. A pessoa comete, às vezes, o maior absurdo nos seus relacionamentos, na sua vida, e a explicação bem comprida, bem cinza, parece, então, que até o maior erro é justificável. Mas o apóstolo Paulo disse, não, só tem duas formas, dois modos de existência. Ou seus pensamentos, suas emoções, sua mentalidade se origina na carne ou se origina no Espírito. Amém. O pastor José Bernardo, muito conhecido, já participou de várias edições do Encontro para a Consciência Cristã, está conosco mais uma vez. Mas, pastor, eu creio que há muitas pessoas que provavelmente estão nos acompanhando através da TV Maior, do nosso canal no YouTube, de mais frente de transmissão, que talvez ainda não conheçam o senhor. Eu gosto que o senhor rapidamente falasse um pouquinho daquilo que o senhor tem feito, do material que o senhor tem produzido junto com a missão, para que as pessoas fiquem mais por dentro das atividades que Deus tem confiado ao senhor. Nós somos ilustres desconhecidos, né? A gente procura manter um perfil baixo, justamente para evitar a vaidade, evitar tantas coisas. Mas, no ano 2000, eu comecei, sou a terceira geração de pastores da minha família, comecei a evangelizar com cinco anos de idade, seguindo meu pai, comecei a pregar muito cedo, porque ele era um plantador de igrejas, normalmente era ele e eu. Então está no sangue, né? Então, eu fui para o seminário também muito cedo e, quando eu voltei, era jovem demais para poder me dedicar ao trabalho integral na igreja. E fiz uma rápida carreira secular, rápida, mas bem vitoriosa. Fui de balconista, diretor de empresa em uns sete anos, mais ou menos. Que bênção! E passei mais três anos dirigindo empresa, quando, enfim, o senhor disse, agora é a hora. Meu coração se inclinou totalmente para o ministério e eu abandonei tudo. Era recém-casado e fui me dedicar ao ministério do tempo integral. E, no ano 2000, a partir de uma visão de 97, de amor pela igreja, de querer ver a igreja mais santa, mais comprometida, mais missional, cumprindo o chamado do Senhor, nós, então, fundamos, eu fundei a Agência Missionária de Mobilização Evangelística, a AMI, no ano 2000. Bem no início do ano 2000, nós fizemos a Assembleia em agosto, então, a gente celebra o aniversário em agosto. Mas, efetivamente, nós completamos 24 anos de existência agora, no início do ano, bem nos primeiros dias de janeiro. E, hoje, a maior agência de mobilização evangelística, nós, anualmente, agora, que nós estamos dedicados a grupos menos alcançados, são mais difíceis de trabalhar. Nós temos proporcionado, ajudado as igrejas a evangelizar em torno de 4 milhões de pessoas, mas, durante muitos anos, nós batemos a meta de 10 milhões de pessoas evangelizadas. Então, já são mais de 165 milhões de pessoas evangelizadas só no Brasil, fora os outros países onde a gente atua, junto à Igreja Brasileira, os missionários brasileiros em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outros países de língua portuguesa. E, este ano, nós temos dois grandes alvos, nós queremos treinar 10.020 discipuladores na Igreja Brasileira, com um discipulado modelar, que nós desenvolvemos, para servir de exemplo para o discipulado, e também treinar 550 jovens líderes em profundidade. Então, nossas várias escolas e programas de treinamento de jovens líderes, adolescentes e jovens, para formar uma nova geração de líderes comprometidos com a palavra, comprometidos com a missão da igreja. É isso que a AME evangelizar. Que bênção, que bênção. Pastor, as pessoas que nos acompanham nesse momento, que se interessaram pelos projetos desenvolvidos pela AME, os jovens que querem se envolver com a obra missionária, que querem saber qual o próximo passo, como eles podem manter esse contato com a agência? Como eles podem procurar o Senhor para ser inteirado em respeito disso? Se estiverem aqui, nós temos um estande logo na frente do tabernáculo, dá para ver daqui. Então, apareçam lá para bater um papo. Se não, a AME, ela procura relacionamento com a igreja. Ela não quer simplesmente, ah, está aqui uma caixa de literatura, está aqui um curso, etc. Nós procuramos um relacionamento, acompanhar a igreja para saber quais são as dificuldades, os problemas da igreja, aonde estão as dificuldades missionais. Ah, tem um problema como formação de professores de crianças, isso, aquilo. Qual é a dificuldade da igreja? E nós vamos procurar resolver, vamos procurar ajudar a igreja a resolver isso. Então, nós temos uma rede, ela se chama Rede Confide, que são igrejas com as quais nós mantemos um relacionamento próximo. Uma das formas, quando a igreja está interessada, o pastor está interessado, é fazer parte da Rede Confide. Mas, em qualquer caso, iniciar um relacionamento, seja jovem, seja um líder da igreja, iniciar um relacionamento com os nossos missionários, através das redes sociais, através das mídias sociais, é a melhor forma de poder se usufruir daquilo que a gente tem para oferecer. Então, naquela conversa, naquele bate-papo, porque o nosso portfólio é até difícil de apresentar. Muita coisa. Tem 100 famílias de recursos, currículos, materiais e tudo que a gente pode oferecer para a igreja. Então, o mais fácil é a gente entender a igreja e a necessidade de poder oferecer. Então, entrar em contato. Nosso Instagram, que é uma mídia bastante utilizada, é Missão AME, com dois M's, né? AME com dois M's, Missão AME. Então, acha a gente lá. Se você for no nosso website, em www.missãoami.org, lá no final da página tem o WhatsApp, você pode entrar em contato também via WhatsApp e iniciar um relacionamento, conversar com os missionários, dizer, minha igreja está assim, precisa disso, precisa daquilo, né? É assim que começa. Recentemente, uma nova igreja falou, olha, nossa igreja perdeu muito da visão missionária de anos atrás, nós queremos restaurar isso, eu sou o pastor de missões da igreja, estou imaginando uma conferência, o que você pode ajudar? Aí nós começamos a ajudá-la a montar essa conferência, desenvolver isso, organizar. É assim que funciona. Perfeito. Que projeto maravilhoso. Pastor, o senhor como missiólogo, fazer uma pergunta que o senhor vai amar responder. Como ser cheio com o Espírito Santo, pastor? Garotada me pergunta bastante isso, a gente... Na AME, eu acho que como uma boa parte das igrejas e dos ministérios, nós não somos igreja, mas enfim, somos um ministério bastante bíblico, né? Nós estamos fortemente fundados em uma teologia bíblica, prática. Então, nós terminamos sendo bem logocêntricos, né? Ou seja, a palavra ali no centro. E esses, há alguns anos atrás, uns três, quatro anos atrás, dois ou três anos, eu estava lendo o livro, o teólogo chamando a atenção, aquele escritor chamando a atenção para a necessidade de nós sermos também pneumocêntricos, né? Ou seja, a palavra e o Espírito precisam andar juntos, né? E é fácil encontrar referências bíblicas para isso, né? Como o Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 2, né? Falando sobre como é que eu prego, né? Como é que a pregação deve ser e tudo. E, então, nós começamos a falar muito sobre essa questão. E algumas das coisas que nós vamos fazer aqui têm muito a ver com a nossa experiência dos últimos anos. Por exemplo, o painel de terça-feira, eu devo falar sobre meditação. E a gente vem trabalhando muito forte essa questão da meditação na palavra e outras práticas que estão mais ligadas a um ver espiritual da palavra, de modo que a palavra e o Espírito andem juntos. Então, eu diria que o enchimento do Espírito está fortemente relacionado com as práticas devocionais e com as disciplinas espirituais. Então, uma vida devocional constante é que vai me dar esse enchimento do Espírito. A habilidade de orar sem cessar, de contemplar a Deus, de efetivamente meditar na palavra de Deus. Ou seja, não apenas ler a Bíblia, não apenas, mas meditar na palavra, né? Eu acho que a prática devocional e as disciplinas espirituais são a forma da gente se encher do Espírito. Porque é preciso contemplar, na nossa experiência, que Deus não é um ser inativo, como se ele fosse um bebedouro que você vai lá e enche a garrafa, né? Ou seja, não funciona assim. Deus está agindo, né? É ele quem nos enche, é ele quem nos batiza, é ele quem nos guia, é ele quem nos orienta. Romanos 8 vai falar sobre essa ação do Espírito, né? Existem coisas que nós devemos fazer e existem coisas que nós devemos fazer. Nós não somos seres também inertes, como peças de xadrez que Deus fica mexendo conforme a sua... Nós somos agentes nesse plano, somos convidados, né? O apóstolo Paulo gastou três capítulos da Carta aos Efésios para dizer que a gente tem parte nesse plano, que a gente funciona dentro dele. Então, nossa parte, eu creio que é a disciplina espiritual, ou as disciplinas espirituais e as práticas devocionais. Se eu mantiver uma vida de práticas devocionais e disciplinas, o resto o Espírito Santo mesmo faz. Amém. Pastor, gostaria de passar toda tarde conversando com o Senhor, mas nós caminhamos para os minutos finais do nosso Consciência Cristian Cast. Gostaria de agradecer a todos vocês a gentileza de terem nos acompanhado até aqui. E eu gostaria, pastor, que o Senhor, por favor, nos trouxesse uma breve palavra de encorajamento nesses minutinhos que ainda temos, para as pessoas que nos acompanham. Enchei-vos o Espírito, né? Ou seja, Ele está disposto a encher a gente. A gente é que precisa agora também, através, como eu disse, das práticas devocionais e das disciplinas espirituais, permitir, então, que Ele nos enche, né? Então, minha palavra para terminar é essa. Seja você criança, adolescente, jovem, amanhã nós começamos a programação dos jovens, hoje começamos agora à tarde com os líderes de jovens e de adolescentes, justamente falando sobre isso, né? Com as crianças começamos na quinta noite, falando sobre esse enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito, né? Então, é essa a palavra que eu deixo para vocês. Amém. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Nós seguimos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.